Fala rapaziada da Tranquilidade Total, o Pedro e o André Gui trazendo mais um vídeo para vocês de mais Cigni Monsters no meu canal E o vídeo de hoje estamos aqui com mais um episódio da nossa série maravilhosa, vamos tentar bater nesse vídeo 202 likes, eu acredito em vocês E a verdade, que o vídeo de hoje era pra estar saindo um vídeo que eu gravei ontem, porém o áudio ficou estouradaço Então eu meio que perdi um vídeo de graça aí, velho O problema não foi isso, o problema não foi perder o vídeo O problema foi, eu vou fazer um monte de coisa no meio do vídeo e agora vocês não vão saber Vocês vão saber primeiramente, eu choquei Opa, prêmios ganhos, boas notícias, você ganhou algumas recompensas tribais, estrelato para o desempenho da sua tribo Boa tribo, é isso aí mano, 10 diamantes, 1370 estrelatos, mais 5 chaves Eu choquei no último episódio a caixa galera, pois é mano, escutem o som dela, escutem o som dela Bando Cara, eu fiquei do mesmo jeito véi, como assim cara? Gente, no fundo do meu coração tem esse som normalmente, tipo assim, esse som tinha cara Juro, de fundo do meu coração eu não lembrava do som da caixa, velho Cara, a hora que eu escutei isso daqui no vídeo, eu fiquei impressionado do fundo do meu coração Porque eu não lembrava o som dela, velho Tipo, cara, muito, muito louco, muito diferente, eu não tinha escutado esse som, juro pra vocês E tá aí mano, e tá aí Um inscrito meu também falou pra eu retirar, pra eu mutar, né, os acanhados Porque eles estragam meio que o som da ilha eterna E eu concordo por um lado, eu também acho que eles estragam o som da ilha E aí, tiro ou não tiro esses acanhados da minha ilha, velho Tirar não, né, vou mutar só Porque tirar eles produzem bagulho pra mim, eu não vou ficar tirando, né Bom, gente, olha lá em cima, 1.260.000 de comida pra conta do Pedro Gantle Moleque, o que tamo rico de comida não tá escrito em nenhum dicionário Já alimentei a caixa pro 10 aqui E no último episódio eu já tentei procriar um fantominho com o Cerebrother, tá ligado? Na expectativa de vinho nebulosinho Não veio Será que a gravação deu crash pra gente conseguir hoje? Será, mano? Será que é mensagem do divino? Ô, um negócio que eu reparei, cara Que é sério Assustador Olha isso, olha isso A caixa Clicando em informações 10 camas necessárias pra gente botar uma caixa Enquanto, por exemplo, um vampiro ranzins é 5, velho Então, tipo assim, vale muito a pena a gente botar esses etéreos mesmo De um elemento na nossa ilha, tá ligado? Monstro de dois elementos não dá, cara Porque ele não produz quase nada a mais, tá ligado? Ele produz 156 por hora a caixa, né? Um fantominho, level 10, que ocupa metade das camas, produz 192 no máximo Então, pô Não vale a pena, não vale a pena Eu só vou botar um mesmo porque, pô, é coleção e eu acho esses monstros muito daoras Levanta a mão do outro lado da tela Que a gente vai tentar procriar nesse exato momento o nebulosinho Mano, a caixa veio de terceira O nebulosinho a gente já tentou duas vezes Será que é de terceira que vai vir o nebulosinho? Aqui, ó Ele é o fantominho, né? Com o cerebróder pra conseguir o nebulosinho Levanta a mão do outro lado da tela Não quero sair, Ju Que isso, pô Levanta a mão do outro lado da tela E acredita, irmão Eu levantei desse lado Você levantou do seu? Eu Acredito Eu Acredito F F É, não vai ser de terceira não, família Vamos ficar devendo essa daí pra vocês Mas tudo bem, não tem problema Bom, vamos começar então Não, vamos começar pela Ilha Tribal hoje, mano Começamos meio zoado, né? Começamos pela Ilha Eterna Agora estamos indo pra Ilha Tribal Tipo, segunda ilha, né, velho? Tá meio zoado Opa! Tem camba sobrando Enzo Rafael Ah, eu expulsei no meu último vídeo Acabei de lembrar Enzo Rafael Tamo junto Seja muito bem-vindo à tribo E a Melody, mano Seja bem-vindo Melody pra tribo A Melody não era da tribo, mano? Ué Boa noite Vou alimentar aqui já na Ilha Tribal Como quem não quer nada Level 23 é minha meta aqui Eu vou parar, tá ligado? Porque eu ainda tô guardando o caco etéreo Porque eu preciso avançar na minha Ilha Eterna, tá ligado? Eu não tô com uma farm gigantesca Então level 23 aqui, eu acho que é God Dá ali, ó Level 23 Consegui pontuar bem E é isso, família Vai ser minha contribuição aqui, tá? Vambora, família Vamos de Ilha de Planta, então Vamos começar esse episódio com chave de ouro Você já deixou o like? Se não deixou o like É melhor você deixar, irmão Agora sim, vamos começar o episódio Vai, rapaziada Eu não vou cuidar de total O Pedro Guadalhegui Trazendo mais um vídeo pra vocês De mais sangue de monsters E vambora Mais um dia Tentando fazer fantominho Eu não consigo Fantominho Eu não consigo Fantominho Eu não consigo Fantominho Cara, consegui até a Jod Mas o fantominho Ele não veio, velho Até parece que eu tô fazendo A procreação errada, né, velho Não tô, galera Não tô É essa a procreação Pra fazer o fantominho Não vê, hein Não vê Mais um dia Ô Último episódio Que eu gravei Mas o áudio ficou estourado Eu fiz uma loucura E nessa loucura Eu comprei uma skin do molequiente Mano Eu gastei 30 diamantes Pra comprar essa skin do molequiente Eu pensei que ia vestir todos os molequientes Mas a cada molequiente Você tem que comprar skin de novo, tá ligado? Aí aqui eu ia gastar, ó 30, 60, 90, 120, 150, 150, 180, 210, 240 Só pra eu deixar todos esses molequientes com skin Eu pensei que se eu comprasse skin pra um Ia ir pra todos Fiquei triste Confesso Porque eu achei muito legal essa skin Pra deixar só em um molequiente Acho que é desperdício, né Tem que botar em vários E eu não gastei só 30 diamantes Eu gastei 60 Porque o outro eu fui comprar Na verdade eu fui testar, né Se dava pra vestir E aí eu acabei comprando de novo Então tem dois molequientes com skin, mano É, pois é, velho Pô, mas ele tá bonito pelo menos, mano Olha pra carinha dele Vê se ele não tá contente com a skinzinha, velho Pronto, aí, ó Tá aí Tá aí, tá ligado? Mano, eu coletei muita comida Tá no último episódio Eu quero ver se hoje eu comprei a banheira do Gugu Que era level 26 E eu upei pro level 26 no off Verdade que eu tô jogando no off também, né, galera? Porque senão vai faltar conteúdo aqui em vídeo E aí pra eu jogar em off Acaba eu upando sem querer, né? Acontece, mano Bom, vamos vir pra Ilha de Frio Mano, a Ilha de Frio tá uma loucura E nessa loucura De dizer que não te quer Moleque, olha isso DJ raro DJ raro E aqui tem outro DJ raro Aqui veio o DJ normal Mano, tamo com três DJ raros Pra chocar, velho Olha como que tá ficando essa ilha Lotado de DJ, velho Já tá produzindo um humor absurdo Tem mais comida sendo produzida aqui Daqui quatro horas vamos ter comida mais da hora Aqui não tem nada pra fazer Então vamos embora E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando essa aparência Disforçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Contrate Pedro Gantle para cantor Já agora, neste exato momento Vamos botar o Riff no 10 Pega o outro Riff Galera, ontem foi minha última Expectativa de conseguir o Coelhinho do Ninho Hoje, segunda-feira Acabou o evento da extravagança da Páscoa Então aqui na Ilha de Água A gente chorou Na verdade pode ter vindo Veio Meu Deus Veio Veio Caraca, eu não acredito Veio raro Será que é raro dar pra teletransportar, velho? Meu amigo Eu consegui no último episódio Só que deu um tempo muito estranho E eu não sabia se eu tinha conseguido ou não, velho Toninho Pro Obrigado por acender minha tocha New Player Tamo junto Obrigado por acender minha tocha Como que é só o nome? Não tô enxergando Fortnite Squidward Joker Dois New Players aí Valeu, família Valeu Maslegô Maslegô 2 Reggae Papai Moon E o Water Water Ah, mano Não sei Eu não consigo ler o nome do pessoal, velho Nessa ilha, mano Moleque Veio, cara Não acredito, mano De última, velho Coelhinho do neio aqui, ó, galera Tá aí Tá aí Eu vou chocar Ah, mano Eu vou gastar 19 diamantes Mas eu quero conteúdo pra esse vídeo, velho Vambora, mano Meu Deus Veio raro ainda, cara Eu tentei fazer o épico também Mas o épico eu não consegui Porque eu tinha que ter o Carvalho Polvo Nessa ilha Eu não tenho o Carvalho Polvo Tenho que tentar procriar ele Ué, mas ainda tá procriável? Porque eles tão piscando Ué, será que ainda tá procriável? Moleque Fala dele, irmão Coelhinho do neio Meu primeiro sazonal, tá, galera É meu primeiro sazonal Vou alimentar ele Ele não deve produzir muito dinheiro Mas já dá pra tacar ele lá Na cabana sazonal No level 15 Fala que o som dele não é extremamente criativo Você do outro lado da tela é maluco Pô, pelo amor de Deus Que som criativo, velho Vai se tratar, garota Sai da minha cola Meu Deus, mano O som dele é muito legal, velho Do fundo do meu coração, mano Ué, tem ele pra fazer? Eles estavam piscando Quando eles tão piscando É porque tá procriável ainda Ih, falta 3 horas Não acabou ainda não Tá, dá pra gente fazer o normal E o épico O épico não dá pra fazer Porque eu não tenho o Carvalho Polvo Calma, mano Então tem tempo ainda Então tem tempo Tá Eu quero mais uma vez Fazer o coelhinho do ninho Só que eu quero o normal agora Ou eu quero fazer ele mais uma vez Porque um eu quero teletransportar Pra cabana sazonal O outro tem que ficar aqui Minhas últimas duas tentativas, família É acreditar que vai vir mais um Bom, já veio um Eu não tenho mais o que reclamar Mas se viesse outro Ia ser legal Não veio, F Tem que dar 18 horas 17, 15 Algum negócio assim Ai, não veio Cara, F Veio dois pata-peixe Eu acho aqui Pata-peixe raro Não sei Deu um tempo meio esquisito Não faço ideia do que veio Mas não veio o coelhinho Tá bom Um coelhinho do ninho A gente conseguiu Eu não sei Diga aí nos comentários Se dá pra eu teletransportar Esse coelhinho do ninho Pra cabana sazonal Ou tem que ser o comum Tá ligado? Porque isso deu raro Não sei se vai dar certo Ah, mano, eu já tô contente, velho Já demos mais uma sorte Então a gente já conseguiu o Jod Coelhinho do ninho Tô extremamente feliz E agora vamos vir pra ilha de terra New player, new player Ah, mano, eu tô contente Que aqui eu consegui o Banda de Rocha Também raro, velho Dale, velho Banda de Rocha Com Banda de Rocha raro Eu vou conseguir fazer Banda de Rocha com Banda de Rocha raro E aí vai vir Banda de Rocha Com certeza, mano E minha farm nessa ilha Vai crescer muito também Tá ligado? Ai, cara Que coisa maravilhosa, velho Pô, na moral Tô muito feliz, cara Tá tudo dando muito certo, velho Nesse episódio Eu tô achando até esquisito Será que tem alguma alma positiva Agora no vídeo de hoje? Não sei, velho Bom, vou alimentar ele Pro level 10 aqui Que agora essa ilha Vai começar a me produzir Muito ouro também Tá? Ele produz 129 mil Eu vou comprar uns negócios aqui Pra deixar ele mais feliz, né? Comprar esse daqui Custa 500 mil Mas, bom, enfim Eu vou ter vários desse, né? Provavelmente Comprar uma estátua dessa Já deixa ele mais contente também Cadê? Qual que é a ilha Que eu tinha que comprar Banheira do Gugu, mano? Será que é essa ilha aqui? Decorações Vamos vir aqui Banheira do Gugu Pra você que não sabe Eu tinha que comprar um aqui Nossa, mas a banheira do Gugu É 50 mil, família Ah, Gugu Que isso, cara? Cara, eu amo o Iê, velho Desculpa, mano Eu tenho que fazer esse entretenimento Porque eu amo ele, velho Família do céu Olha quem a gente vai conseguir fazer agora, mano Banda de Hot com banda de Hot raro Quem que veio? Banda de Hot... Ué, boa noite, bugou Veio 18 horas Banda de Rocha Tá de boa Cara, 160 pra melhorar essa ilha agora, velho Porque a gente vai ficar sem cama em breve agora Que eu vou lotar de banda de rocha essa ilha Mas o tempo e o Flaw ainda pra eu tirar Tá de boa, mano Vambora, família Refúgio de Fogo nesse exato momento Vamos clicar aqui pra coletar Moleque, já tá dando 500 mil Essa Refúgio de Fogo E tem mais um triângulo aqui pra chocar Não é querendo falar nada Eu falei no meu último episódio Mas ficou estourado o som Então vocês não ouviram, provavelmente Eu tô fazendo agora uma decoração aqui, galera Que eu vou fazer um triângulo de frente pro outro E aí eu quero que eles... PG visita minha ilha, tamo junto E aí eu quero fazer um olhando pro outro Fazer meio que uma fileira assim Mó louca Com um triângulo olhando pro outro Eu acho que vai ficar bonito, cara Eu tô tentando fazer uma decoração Meio diferente pra essa ilha, tá? Então é isso, mano Eu vou fazer até aqui em cima, tá ligado? Já já vou tirar esses monstros, mano PG Messi Angolan É nóis, irmão Meado Smiri New Player Carlos Eduardo New Player PG Matos PG Pão de Bat Pão de Batata Eu acho que é E PG BPN Visita minha ilha Quem que é a hashtag BPN, família? É algum youtuber, mano? Não conheço o BPN FV eu sei que é o Fire Player, né? Fire Visitando é o nome Pô, cara O triste aqui é que eu não tenho triângulo raro Então eu tenho que ficar fazendo triângulo com Não, eu falo com lavareda E tipo assim, torcendo pra vir triângulo É, não veio aí, ó Não é sempre que vai vir, cara É duro, mano Pra fazer triângulo nessa ilha Quando eu tenho o normal e o raro É muito fácil, né? Eu tenho certeza que vai vir E aí facilita muito minha vida Mas tudo bem Estamos agora Na Oasis de Fogo Aqui com o Espirrador Sarah Obrigado por acender minha tocha Monsters 1000 Junior PG Arthur Friend Code New Player FV BN02 Ilha de Terra PG Your Best Friend E Water Torch Please Hoje estamos com mais um ovo Pra chocar Mais um monstro novo Que ainda não foi revelado Na nossa série Eu vou até aumentar o som do jogo aqui E lá vamos nós Escutar o som da Lão Ovelha, galera Eu tô tentando fazer o piscar dela Também, família E o Palme e Pato Último episódio eu tentei fazer o Palme e Pato Vamos ver se veio, velho Calma aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá Não veio o Palme e Pato, F Mas vamos escutar o som da Então acho que vai ser meio que um piano, né? Aqui tem uns Olha o dentinho dela Que bonitinha Bom som, tá? Bom som Bom som, bom som Gostei, gostei Bom som, velho Eu imaginava esse som era extremamente previsível, né? Porque, bom, enfim Tinha uns Umas linhas aqui De meio que uma corda de violão E tinha uns passarinhos em cima das linhas, né? Era imaginável que isso fosse acontecer Mas, mano Legal, legal o som Aqui eu tô tentando fazer o Palme e Pato Mas como não veio o Palme e Pato Eu vou tentar fazer o piscar dela, galera Pra você que não sabe piscar dela Um monstro de três elementos Dessa aí Depois eu tenho que tentar fazer o querubule também É Que é meio que um de job Um avestruz alta voz E um strombone, tá, galera? Piscar dela É água, gelo e fogo 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 Aqui, ó Bocarra com lavareda Fé no pai que veio É, fi Não veio, mano Pô, eu precisava também ter alimentado, né Meus monstros Pra eles terem mais chance Bom, deixa eu alimentar minha lã-ovelha aqui Que ela tá no level 1 Vou botar ela no 8 Acho que o 8 tá bom Alimentar meu bocarra também Que tá no 4 É por isso que não veio Então eu vou alimentar ele pro 10 O problema é que alimentando pro 10 Eu gasto muita, muita comida, velho Não sei se é algo muito interessante eu fazer isso É o espirrador que tava querendo a banheira do Gugu É isso? Eu não sei É, é o espirrador mesmo Que tava querendo a banheira do Gugu Tá Cara, deixa eu botar umas decorações aqui Pra produzir mais ouro, né Pra gente esse espirrador aqui Não é produzir mais ouro Ele produz mais rápido o ouro, né O ouro a quantidade ele produz a mesma Só que ele produz mais rápido Então a brilha coruja a gente tem Depois a gente tem que descobrir O gosto especial dele Bom, 13 milhões pra melhorar esse castelo Ainda acho que tá muito caro Então não tô melhorando Eu tô gastando tudo em comida Por isso que eu tô com tanta comida No My Signy Monsters Vamos vir aqui na Ilha de Luz Comemora, brasileirinho Comemora O que que veio aqui? O Duolingo é nóis PG é uma Maria Dia, New Player Amália New Player, New Player PG e Umi Tamo junto BPN Mais um BPN Quem que é BPN, família? Eu tô tentando entender O Caio, tamo junto Sombra Predo, Gustavo É nóis E aqui consegui mais uma Susafone Cara, essa ilha É a minha nova ilha de água Não vem nada nessa ilha Tô muito zicado nessa ilha Família Que que é isso, cara? É tudo muito difícil Fazer Eu tô com 10 tochas acessas E não vem Tá ligado? E não vem Eu nem lembro Quem que eu tô tentando Procriar aqui Eu tô juntando Floresca com alguém Quem que eu acabei de vender ali Eu não lembro, mano A Susafone Ah, tô tentando conseguir Um monte de 4 elementos Aqui, galera O Inxador É Susafone com Bom, vamos tentar Mais uma vez Com Floresca Respira fundo Tenha fé Que vai dar certo Susafone com Floresca Na expectativa De fazer o Inxador 3, 2, 1 Cara, eu acho que Veio o Susafone, hein? Meu, e agora? Deu 20 horas, velho Boa noite Cara, e agora? Será que veio Ou será que não veio, mano? Deixa eu ver Susafone Calma, deixa eu Eu vou procurar aqui No mais seguinte É, eu não sei o nome Da Susafone, velho Bom, vou mostrar pra vocês Um negócio muito legal Até que eu já mostrei Nos outros vídeos Mas sempre tem gente nova Assistindo os vídeos Então, ó Vamos vir aqui No mais seguinte Monsters Week E aí a gente procura Pela Susafone, ó Tá por aqui Tá por aqui a Susafone Cadê ela? Não, aqui é a Tutu Cadê o Inxador E a Susafone, família? Ué, eles estão por aqui Porque, ó Esse bubo é dessa ilha Calma Tá por aqui Susafone Ah, cara Eu não vou achar, velho Muito bem Ó, eu não sei como Que escreve Susafone em inglês Tá ligado? É uma tradução É uma tradução que é impossível De você saber Se você não souber Literalmente mesmo Se não tiver aprendido Antigamente É, era pra estar por aqui Eu talvez seja cego, tá? Eu talvez seja cego E não esteja enxergando Aqui Achei o Bloat Vamos ver Breeding combinations Ó, uma Breeding combinations Susafone com essas daqui Que tem, ó Alta chance de sucesso Tá? Deixa eu ver Quanto tempo que tem que dar Avançado é um dia, tá? Mas não é avançado Minha incubadora Minha incubadora é default Tinha que dar um dia e oito horas Não veio Não veio F, família Ai, tudo bem Tudo bem, tudo bem Veio outra Susafone Continuemos Ilha Psica Cara, tem uma ilha Que eu tô mais zicado Do que essa ilha de luz, tá? E eu já vou mostrar pra vocês Qual que é Aqui, mano Eu tentei procurar alguma coisa E veio, tá? Palme e Pato Com Teremente Veio alguma coisa aqui, viu? Olha isso Já passou mó tempo E ainda falta doze horas Eu não sei o que que veio É o Hutitu Não é o Palme e Pato Falei errado, família É que eles são parecidos O Palme e Pato e o Hutitu Ô, o Hutitu Eu choquei no último vídeo também, cara Vocês provavelmente não escutaram O som dele, né? Então eu vou botar Pra vocês escutarem Aumenta o som, Pedro Guntlin Eu já escutei, tá ligado? Foi no último vídeo Que ficou estourado o som Ô, tem um negócio Pra remover, família Aqui também, família Carlos Tamo junto Cláudia Tamo junto New Player Papa Monkey Love E Skinwalkers Vamos lá, vamos lá Ó Ó Ué, uma bonitinha O som dele Fala a verdade O Carvalho e Pou Ficou muito legal Nessa ilha também, cara Tá aí, mano O som do Palme Do Hutitu Né, eu vou comer Eu ainda vou confundir ele Com Palme e Pato Mano, os dois são muito feios Tá ligado? Aí é meio complicado Mas ele Ele tá aí, tá aí, mano Tá aí da hora, né? Coloque Uma lão-ovelha Beleza Ganhamos mais três relíquios já Aqui é a ilha da Zika, família Aqui não vem, mano Ô, por mais que no último episódio Eu consigo caprichos Então hoje vai ter É... Vai ter monstro novo Pra gente chocar também New Player Tamo junto Calma aí Deixa eu tirar esses ouros primeiros Olha New Player New Player PG Lumibesta Deixa eu ver aqui, ó Sodinho Um, dois, três PG Código Bad Bigner Beginner Guilherme PG Capivara Forte E a Escalambra, mano Tamo junto, família Olha a quantidade de Ripple Potter Que tem nessa ilha Vai estar de brincadeira, mano Mas a gente conseguiu Caprichos, mano É um monte de dois elementos Não era pra ter sido tão difícil Olha eles, mano Olha eles Um de cada cor Eu não lembro o som do Caprichos Então eu vou escutar aqui ao vivo com vocês E vamos ver o que que eu acho, velho Que eu não lembro Do fundo do meu coração Caprichos Deixa eu alimentar ele primeiro O nome do meu Caprichos é Yeah Beleza Aceito, aceito Botar o Caprichos no nove aqui E aqui eu não sei nem O que que eu tava tentando fazer Mas só vem esse Mosca da Flauta E esse Ripple Ropador Tá de sacanagem, né, jogo? Eu juntei Lavaredo com o Mosca da Flauta Que é pra vir algum monstro De dois elementos E não veio de novo Veio o Mosca da Flauta Caramba Calma, ele tá cantando já Ai, essa sua Nossa, sua sua é tão legal Cara, comida muito Ripple Ropador Cara, o som dessa ilha é muito bonito Véi, na moral Pô, o som dessa ilha é muito bonito Vai, vai, Caprichos Esse é o momento, Caprichos Pô, o som do Caprichos é muito legal, galera Ué Pô, o som dessa ilha é muito legal 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 da hora o som do Caprichas, velho. Muito da hora o som do Caprichas. Meu favorito ainda nessa ilha, hein? O som, no caso, né? O visual é do hippie roubador, né? Não tem competição. Nossa. Cara, muito bom o som do Caprichas, velho. Muito bom o som do Caprichas. Vamos vir pra Ilha de Osso nesse exato momento. Benjamin, tamo junto. PG lá, tamo junto. New Player, PG Itachi, PG Gabriel e o New Player aqui. Opa! Que monstro é esse? Gemolari! Moleque, o que que tamo conseguindo de monstro novo nesse vídeo não é sacanagem, mano. Meu Deus, mais um monstro novo gemolares, galera. Fala dele! Fala dele! Olha ele aí! É o Mu e a Lars. Mano, veio um monstro novo aqui também. Pique DNA! Beleza! Consegui uma piquidinha! Isso! Caraca, que som agressivo, né, mano? Tá aí! Tá aí, então. Caraca! Veio o piquidinha ali. Não sei se é piquidinha ou piquidinha, mano. Eu nunca sei falar, velho, o nome desse monstro, né, mano? Porque tem um som mudo ali. Vamos atrás agora do Peixãozó. Água e fogo. Aqui eu tô fazendo a ordem, tá? Água e fogo. Então vamos lá pra criar aqui. Água e fogo. Caraca, muito monstro novo no episódio de hoje. Eu tô impressionado. Ô, não veio aí a sacanagem. Mano, mas, mas, mano. O episódio de hoje tá sensacional, cara. O que a gente tá conseguindo de monstro no episódio de hoje não é sacanagem. Gente, aqui na Ilha de Açúcarbush eu consegui chocar mais um monstro sabuguinho peludo. Agora a gente tem nessa ilha também. Tá, eu já botei uma minimina e um negócio aqui de, né, de unidade, tá? E eu botei o sabugão peludo porque eu consegui, é, no negócio... Negócio não, como que é o nome, velho? Consegui lá no negócio de despertar, tá ligado? E é amanhã, tá, família? Mano, filha, amanhã a gente vai conseguir acordar o colossal da Ilha de Planta, por incrível que pareça. Sim, gente! Eu vou acordar ele porque falta exatamente, nesse exato momento, trinta... Uma peça e duas horas e 44 minutos pra eu conseguir a última peça do adivinha do colossal, mano. Cara, eu não sei o que vai acontecer quando eu ativar isso. Do fundo do meu coração, não sei mesmo. Do fundo do meu coração, não tô zoando. Mas vamos ver, vamos ver. Até lá, a gente vai aguardar porque é amanhã, família, é amanhã. Beijo na bochecha de cada um, abraço e falou, família. Tchau, tchau.